Olá, tudo bem com vocês? Boa noite a todos, boa noite a todas. Que vocês sejam muito bem-vindos ao canal Recuperação em Foco. Mais um dia, mais uma live, trazendo profissionais que se encontram na área da dependência química e são sem dúvida orientados e tendo aí para nós hoje um banquete de informação à disposição. Então eu quero agradecer a todas as pessoas que têm entrado, têm participado. Você que gostaria de ser o nosso parceiro, logo mais a gente se fala sobre algumas questões para que você seja o nosso parceiro. Então, antes de mais nada, vou colocar uma vinheta para a gente começar. Seja a todos muito bem-vindos. Opa! Agora em definitivo, né? Eu fiz a vinheta pensando em você, André. Eita! Espero que você tenha gostado aí. Não, muito bom. André, seja muito bem-vindo ao canal Recuperação em Foco. Aqui é a tua casa, que estenda aí a tua dinâmica para cá também, né? Queria, antes de mais nada também, agradecer as pessoas que têm acessado o nosso canal via YouTube ou pelas plataformas aí do Facebook, a minha página pessoal e a página do Recuperação em Foco. Então, que vocês possam contribuir com os comentários, compartilhando a nossa live. E é isso. Parceria é o que importa hoje, né? André, se apresente para o pessoal. Diga quem é o André, por gentileza. Ok. Boa noite a todos aí. Eu sou o André Grangeiro, psicólogo clínico, especialista em independência química pela Unifesp Uniad. Tenho aí avaliação psicológica também. Tenho... Sou psicólogo do trânsito, membro da Beade, faço parte da plataforma da Eureka em curso de AT em independência química internacional. Também sou proprietário do curso AT em independência química da AG Eventos, proprietário da AG Eventos, né? E algumas outras atividades também. Mas agradeço em primeira mão aí o Jairo pelo convite, né? Obrigado, André, vocês que estão aí assistindo e vamos que vamos. É isso. Obrigado aí por tanto gabarito, André. Por tanta experiência aí para trazer para nós hoje, né? De fato, é um grupo onde a ideia é concentrar as pessoas aqui trazendo ética profissional, trazendo informações com veracidade, respeito, profissionalismo, enfim, vazamento científico. E eu acho que você também compõe essa mesa aí, né? De profissionais de ponta que têm tido uma absorção fantástica na rede. Eu tenho acompanhado bastante. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Além disso, também sou dependente em recuperação e alcoolista em recuperação a longo prazo. Legal. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Ser humano. Ser humano em primeiro lugar. Putz, gris. Só dá tempo para comer, dormir, se divertir. Porque a recuperação é tudo isso, né? É em foco. Foco do quê? De objetivo, de estrutura, de qualidade de vida, de metas, objetivos. Ou, às vezes, de nada. Porque o nada também ajuda, né? Sim. Tanto compromisso para o nosso lado, tanta responsabilidade. E ter um dia também de fazer nada é bom, né? Para aquelas pessoas que têm aí uma caloria a mais, existe o dia do pé na jaca, né? Do pé na jaca. É bom falar disso, né, Jair? Porque, na verdade, as pessoas falam, nossa, é tão ocupado. Não, eu acho que, além de ter tudo isso, ou buscar as coisas, isso é um planejamento que vem se construindo, porque não é da noite para o dia, né? Algo porque, como nós estamos falando hoje de recuperação e profissionalismo, começou lá atrás. Não é da noite para o dia. E isso precisa, porque na recuperação, quer tudo para ontem. Ah, eu tenho que recuperar rápido. Para. Sim. Faz, assenta a massa, ficou durinha, outra, outro andar. Ficou? Vai para o outro andar. Tudo processo dentro de um processo. Porque, ao mesmo tempo que ele está desesperado em sair, ele está desesperado em ter recuperação. Não, tudo tem seu momento também. E isso é importante, porque é a recuperação. O fruto dela vai ser daquilo que você plantou. Hoje é, na verdade, o passado de ontem. Eu estou no futuro, junto com o presente que era ontem, que eu fiz. Essa recuperação é importante num processo que nós estamos falando, seja ela na dependência química, seja ela de dependência amorosa, dependência de jogos, né? Todas, ou até mesmo na recuperação ou na reabilitação, você tem um processo. Ó, você tem que ficar quietinho agora. A pessoa não consegue. Já deu duas, três horas e já quer se movimentar. Tem que esperar o processo. Eu costumo dizer, assim, igual fazer bolo. Bolo não, pão, desculpa. Você faz a massa, põe no copinho com água. Você é que não usa mais isso, né? Porque hoje é tudo instantâneo. Mas põe uma bolinha, espera ela, né? Para você ter esse processo. Quando se fala em recuperação e foco, né? Qual é o foco que você está buscando? O que você está buscando? Porque tem o tempo de plantar, de preparar a terra, semear, né? Adubar, né? Cuidar e depois colher. E isso faz... Vai lá. E faz todo sentido. Faz todo sentido porque o processo da vida, o processo dos instantes, das circunstâncias da vida, é cíclica. Então, amanhã vai acabar o processo que eu tenho que passar por um problema ou um desafio. E aí, depois, amanhã vai ter uma outra proposta. E como que eu vou ter engajamento para isso? Como que eu vou manter o meu acesso, né? E as minhas restrições sendo bem pontuadas, né? As minhas escolhas. Ou podem ser frustradas também nos nossos objetivos. Não dá encaminhamento. Não por nada, né? No sentido, hoje nós... Fazendo hoje o dia 30, comemoração também de três anos, né? Aí do Padre Haroldo, né? Está aí, ó. Uma entidade, um ser iluminado, que muita gente passou e teve a oportunidade. Eu também tive a oportunidade de trabalhar ao seu lado, de acordá-lo lá na fazenda, como profissional conselheiro. E hoje se comemora aí os três anos, né? De falecimento do padre. Então, a turma que estava na época, e hoje que as pessoas têm que viver sem estar com ele, né? Então, isso é um projeto, né? Isso também é uma recuperação. E nós sabemos que nós também temos o nosso tempo, né? Hoje, tem um também que está fazendo hoje recuperação, comemoração de dois anos, que é o Matheus, de Ribeirão. Matheus, vida sem vida. Um forte abraço aí para o Matheus. As pessoas que estão sempre no nosso meio, nós tivemos agora, há pouco tempo, o primeiro simpósio, né? Quem, onde trata, né? Como, onde trata, né? Do Irã, Abaixo e o Fernando, né? Que é uma coisa importante, que está aí no processo também de as pessoas colherem informação, de estar presente, né? De equipamento tecnológico, nós temos aí o André Almeida com as suas tecnologias na MyJorm, né? Você teve ontem, acho que foi ontem, a Sandra, ontem, ontem? Sandra Artes. Né? Falando do tabagismo, né? Quantas pessoas produzindo, quantas recuperações, né? No sentido de as coisas acontecerem, né? O alcoolismo feminino, a graça, né? Que, se não me engano, se pegar ali, ó, aqui, esse branco aqui, olha, é até difícil. É que a iluminação está forte aí. Aqui, ó. Esse branco aqui é a sacolinha do alcoolismo feminino, que está crescendo cada vez mais, que precisamos ter espaço, que também faz parte da recuperação, que faz parte do profissionalismo, né? É isso aí. São várias óticas da mesma proposta, né, André? Você mencionou aí a sua trajetória um pouco dentro do Instituto Padre Arouco, né? Hoje, realmente, é uma data onde se comemora três anos de falecimento. Eu pude ter o prazer de acompanhar todo aquele dia que ele veio de São Paulo e a gente fez toda a cerimônia na Prefeitura de Campinas, depois a gente foi lá pra... Itaici. Pra Itaici, acompanhei tudo. Então, hoje, parece que vive uma outra situação, né? Mas nós sabemos que pessoas que vieram antes de nós, a gente tem, sim, que poder aí agradecer as portas abertas, porque foi por eles que isso hoje a gente está vivendo, o que a gente está vivendo foi por eles. Tenho eterna gratidão pelo Instituto Padre Arouco, pelas pessoas que passaram comigo, pelas pessoas que passaram ali no tempo que eu trabalhei como conselheiro também na fazenda e na reinserção social. E aí, isso que nos une, qualidade de vida, busca de uma vida melhor, de uma maneira nova de viver. E hoje, você aí, no seu profissional, né? Olha quanto gabarito que você tem, olha quanta experiência... Na verdade, eu vim de antes, cara. Antes de ser psicólogo, eu sou publicitário formado. Legal. E trabalhei 15 anos, eu sou especialista em marketing de shopping center. Olha que legal. E trabalhei nesse meio, nesse mundo de marketing de shopping, lá dentro, contratado, na Associação Brasileira de Shopping Center. Conheci vários shops, principalmente de Campinas, de São Paulo, na região até. Coordenei, fui superintendente em algum shopping. E eu vivi nesse mundo. e também onde foi uma agitação muito grande, também no uso de substância, né? Perdi aí um pouco a mão nesse sentido. E aí eu vim fazer... Aí eu tive uma internação, nesse sentido, de quatro meses, né? Que não estava dando mais. E os irmãos que chegaram em casa, eu cheguei em casa, estava todo mundo lá e me levaram. De boa, né? Sem naquele sentido, não tem para fazer de outra maneira. Fiquei um ano limpo. Esse foi um trauma nessa internação, que era o chamado Os Dois Pés no Peito. Fiquei um trauma tremendo dessa internação até hoje. Chorei. Foi Natal e Ano Novo lá dentro. E fiquei um ano limpo. Morava em São Paulo, num período, né? Tinha recebido um valor de uma indenização e achei que estava rico, milionário, né? Vou para o mundo. Não durou um ano. Acabou tudo, claro. Vai usando. Era casado. Muito bem casado, no sentido, uma profissional, cardiologista, trabalhava no Ciro Libanês. E não deu. Foi um momento muito interessante dela, no sentido de ser médica. E falar que estou em pedaços, não consigo lidar com você ou cuidar de você, né? Achei muito bonito isso e eu entendi esse momento, né? Hoje ela é casada, está muito bem resolvida. E depois de um ano, tive a recaída, morando em São Paulo, num quartinho negro. Já escolhi um quarto próximo da Cracolândia. Era assim. Eu escolhi, era todo um... Foi todo um contexto. Eu tinha que vender a comida. Meus pais iam me visitar no final de semana. Eu vendia as comidas porque eu não comia. Eu trabalhava em dois empregos. Eu tinha um... Cara, eu tinha um... Eu trabalhava no Sesc Lapatito. Um belíssimo de um... De um... De um trabalho, de um projeto do governo do Estado de São Paulo. Que eu fui aluno, virei professor. Que legal. Ganhava uma nota mesmo. Uma nota. E trabalhava a dois quarteirões de onde eu morava. Isso em São Paulo é luxo. Sim. E até rindo. E aí eu escolhi um quarto depois, tudo. E bem próximo do... Ali na 9 de julho. E eu tinha um outro emprego. Esse acabou. Fiquei com outro emprego na contramão. No... No... No tatuapé. Que era contra fluxo. Que é outra coisa interessante de trabalhar em São Paulo. Início, eu fazia uso de madrugada. Ia direto, voltava. Eu não vou fazer hoje. Aí passava, parava no ponto para poder pegar e ficava nesse ciclo. Uma hora, fazendo terapia online. E uma hora, eu virei para o meu psicólogo. Estava usando... Na verdade, eu ia na Cracolândia usar. E comprar. Tive... Meu último uso foi nisso. Eu usava crack. Era a base de crack. Eu passava fazendo uso nisso. E aí, eu chamei meu terapeuta psicólogo, o Tiago Brajão. E falei para ele. E aquela internação de 60 dias. Que era o Bezerra de Menezes aqui em Paulina. Que era espetacular. Sim. A noite, só tinha uma enfermeira e o conselheiro Wendel. Que é hoje o proprietário da clínica aqui. Até hoje, ele falou assim. André, o que virou aquele conversa de toco, né, cara? Olha onde você está hoje e tal. Eu falei assim. Meu, eu falei para você que eu ia sair dessa. E lá, eu tive um despertar, cara. 60 dias foi assim. Eu conto, às vezes, né, no sentido que eu tive o meu despertar. Uma bola de fogo enorme que até hoje são 11 anos e alguns meses, né? E aí, eu comecei esse processo. Eu fiz tabagismo. Porque, na minha terapia, eu descobri que o tabaco era o gatilho do uso do crack. E essa era a única uma das comunidades terapêuticas que trabalhava o tabagismo zero. Legal. Inclusive, você falando nisso, a doutora Sandra está aqui presente, está mandando um abraço para nós aqui. Boa live. Um super beijo, Sandrinha. Ela tem uma live agora com o Matheus também. Acho que estão fazendo o teste lá. Seja bem-vinda, doutora Sandra. Beijo, meu querido. Você falou sobre essa questão do tabagismo, tá? E é a pessoa certa para poder fazer essas intervenções. trouxe a Sandra para o meu abrir... Eu tenho uma sala de eventos aqui no quarto andar. Ela que abriu, inaugurou a sala de eventos. Que legal. Falando de tabagismo aqui em Campinas. E talvez chamamos elas no ano que vem de novo. Com certeza. Aniversário de um ano. É. Legal. E a questão do tabagismo é importante, né? Esse... Esse... O gatilho que você identificou, né, André? Que o tabaco ele é, sim, uma substância psicoativa, né? Que faz aí toda a parte... A primeira parte do uso das drogas. Sim. Porque a primeira internação eu tinha pacotes de cigarro. Nessa eu tive... Eu fui direto para isso, né? 60 dias. Foi ótima. Muito bem estruturada. Que eu falei assim... A noite era a enfermeira e o educador. Para 24. Hora de dormir, hora de dormir. Estudava o dia inteiro. Tinha uma hora e meia de folga por dia. Incluindo sábado e domingo. Estudando passo, estudando passo. E foi uma pegada no sentido que, assim, foi... Para mim, foi uma boa estrutura, base que eu tive. De lá, fui frequentar os NAs e as da região de Paulínia. Quando saí, fiz a base de Narcóticos Anônimos. Abri a sala, cuidava. No dia do aniversário, tive aqui bastante atividade com o Grupo Luz. Participei de... Junto com o querido falecido Armando, que fez esses dias também aniversário. E de fazer o aniversário do Grupo Luz. O Luz é um dos grupos mais velhos, né? É o segundo mais velho do Brasil. Acho que foi agora recente, no final de outubro, foram 40 anos. 40 anos. E tive o prazer, eu ia lá no dia do aniversário do Grupo. Isso as pessoas não sabem porque eu não compro, mas vamos contar aqui. Eu ia lá limpar a sala, né? Eu limpava com... O Nego falava, limpou, pintaram a sala? Não, eu limpei a sala. Então, aquela humildade de manhã, vendo o pessoal de 5, 10 anos chegando, partilhando, para mim, é a base. foi a minha base, 12 passos, participando, fazendo, ainda é no sentido interior aqui dentro, tudo relacionado, memorando o primeiro passo, segundo passo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, dez, dez, primeiro, dez, segundo, quantas vezes necessário. Então, isso, para mim, alavancou, no qual eu comecei a fazer esse processo. e fui ter a oportunidade de falar, vai para uma clínica, vê se você gosta para trabalhar. E já entrei como educador, educador de grupo, porque já tinha conhecimento de tanto na internação, e fiz esse trabalho e fui desenvolvendo junto, usava sempre os equipamentos de mídia, então, fazia grupo, cheguei a fazer um grupo de cento e quarenta em um gramado, para tabagismo, conseguimos tirar cinco pessoas para um projeto na época, na clínica, cinco pessoas para parar de fumar. Então, já começando esse processo, não era fácil, era coisa, eu acordava às seis da manhã, dormia às dez, comandava 150 pessoas, pessoas em recuperação, um time de pessoas que tinha também aquela equipe que explorava, entendeu? Sentia isso, mas não tem como, meu, mas nas vezes, pá! Então, assim, engolir sapo, engolir lagoa, você entendeu? Tem muita história sobre isso, né? Então, fui ali adquirindo, foram me dando oportunidade, eu fui fazendo os cursos, fiz o primeiro curso da FEBRAC, o segundo, modo, entendeu? Na época, investi em mim mesmo, e eu fui alavancando, quer dizer, eu tinha um objetivo, nisso eu saí para uma, fui mandado embora, né? Daquele jeitão, o dono da clínica mais louco do que o Batman, né? E achando que eu estava levando informação, só que eu fui parar numa outra clínica em amparo, também, mesmo o processo, um dono super interessante, tinha um objetivo, mas o sócio explorava e uma coisa muito louca e aí eu saí, né? Vim num processo de... Aí fui para trabalhar numa outra clínica feminina, tive a oportunidade disso, né? De uma clínica, 25 mulheres, foi trampo, 25 deu bastante, fui parar no hospital. É porque o tratamento feminino... Eu tinha a... Eu contava essas coisas porque acho que as pessoas têm que começar a contar as verdades que acontecem. Eu dormia no meio dos quartos para não ter interferências de profissionais com as mulheres, de tanto que eu preservava, né? E é a coisa que eu... O meu comprometimento, e ali eu entendi, até mesmo trabalhar com a questão feminina, né? Na... Que não é fácil, né? A questão da sedução delas e aquilo era muito profissionalismo, eu não tinha... Eu era o profissional, ali eu tive um divisor de armas. Então, foi muito importante isso, né? E tive a oportunidade de ser chamado para trabalhar no Instituto Padre Arouro, também fiz parte, né? Fiz com todo amor e carinho, trabalhando, fazendo... Também saí de lá... O sair de lá, para mim, foi meu divisor, outro divisor de águas. No sentido do quê? Aí virar o profissional independente André Granjano. Sim, sim. Porque... É... Não esperava, foi de uma forma também inusitada, né? e... E ali eu consegui o que eu sou hoje devido a essa saída, entendeu? Porque aí eu fui buscar meu espaço, o meu sobrenome, né? Que eu tenho hoje, que é a Clínica AG, não por nada, não sou melhor que ninguém, não é isso que eu quero, mas eu consegui o meu espaço hoje nesse sentido. Muito bom. e produzir, fui buscar, fui fazer faculdade de psicologia, fiz cinco anos, no período de cinco anos fiz a... Eu fiz a especialização, entendeu? Banquei minha especialização, era para ter uma bolsa, não me deram bolsa, entendeu? Aquele velho truque. Vai ganhar a bolsa! Fica esperando. É. Todo mundo ganha, você dá. É. Eu gosto de falar isso, porque eu paguei a minha bolsa. Isso é importante até para nós, né? Não, paguei, sabe com o quê? Com o meu primeiro atendimento de AT. Que legal. Que na época, um AT só me dava, me gerava em torno de quase três, três e quinhentos por mês. Que belo. Supervisionado pelo meu psicólogo. Eu achei interessante essa equipe, né? É. Eu tive uma estrutura. Não é por nada, eu não estou tirando, né? Eu dou graças a Deus, porque eu tive a oportunidade de trabalhar nesse lugar. Não sou perfeito. Eu vou em evolução. Mas eu consegui fazer isso. Eu falo isso no meu curso. Eu falei, olha, eu tive meu primeiro cuidado. E foi justamente, acabou a especialização que eu estava fazendo. Eu fiz na Uniad, o Unifesp, e foi no Bairral. que o Bairral comprou um curso para os funcionários e abriu a... E era mais fácil ir para Itapira do que ir para São Paulo. Sim, bem mais de 65 quilômetros. E não por nada, cara. O network foi muito maior. Ah, sim. Putz. Foi assim, né? Ter conhecido pessoas aqui, até hoje lá, pessoas me indicam para eles, graças pela competência. É aquilo que eu falo, profissionalismo. como disse, não tenho asa, não saio voando. Tomo Red Bull, não saio voando. Não sou melhor que ninguém, não sou. Pelo contrário, eu vou construindo, eu vou fazendo. E por isso acontecer, hoje eu tenho, na verdade, quase 60%, 70% do meu movimento de particular é indicação. Legal. Se é indicação, porque as pessoas têm. Por isso que eu falo, tem um erro? Tenho, às vezes acontece, não tem um paciente, não bateu, não deu certo, ótimo. Nós vamos aprendendo com isso também. Mas eu tenho isso, como falando desse profissionalismo, que é assim, recuperação, comparecendo, né? No início, eu tive muito atividade com a questão de 12 passos, hoje não tenho tanto, mas continuo tendo dentro de mim, que acho que isso é importante. Sim, sim. não desmerecendo, nem nada, pelo contrário, é fundamental, indico muita gente, levo gente. Então, esse processo lá foi, fiz a faculdade juntamente com a especialização, que foi, na verdade, um... Eu fiz o meu TCC voltado também, o meu TCC da pós, foi o mesmo da faculdade, porque assim, não vou inventar a roda, vou fazer para fechar o ciclo, porque eu não tenho a capacidade de ficar inventando roda, não. Aí, eu fiz, que foi a espiritualidade como fator de proteção no uso e abuso de substâncias psicoativas na adolescência. Fiz junto com a colega, foi publicado na revista de psiquiatria do Brasil, em 2017, se não me engano, ou 18, e aí foi se construindo, fiz parte desse movimento e fui buscando o meu espaço. Passou cinco anos, fiz já uma especialização em avaliação psicológica, aí eu já engajei em uma avaliação de trânsito, que eu fiz em Sorocaba, e é todo sábado, eu fazia duas especializações, durante a semana e no final de semana. Que legal. Quebra. Quantas vezes poderia ter acontecido o acidente e é investimento, cara, porque assim, ou eu faço o uso de novo, ou eu vou ficar aí não usando, mas num comportamento totalmente desequilibrado, vamos dizer assim. Tóxico. É, tóxico. Ou eu vou investir. Eu investi, tive essa oportunidade. E isso foi crescendo, tentei abrir para trabalhar com as outras pessoas, o mercado não é fácil, e aí eu tenho, tive esse espaço, quando eu estou aqui nesse consultório, eu tive aí a, quando abri a porta e vi essa imagem, que na verdade não dá para ver, não sei se vocês conseguem. Eu já sei qual que é, porque eu acompanho os seus canais, é lindo daí. é, mas talvez, quem sabe, consegue fazer alguma coisa. Deixa eu ver se tem se vira. Acho que vai dar reflexo. É, dá reflexo. Mas é lindo, é lindo aí. Então, isso aqui virou terapia. Eu coloco nas minhas postagens. E aí, a partir disso, eu tive, na verdade, vamos brincar aí de nono passo, uma reparação muito importante, porque meus familiares me deram a oportunidade, falando assim, por ver esse tempo limpo, né, de dez anos, mais ou menos, nove, dez anos, me proporcionaram a questão do, da minha parte da herança, investir no local e eu transformar isso no meu trabalho. A partir do primeiro dia, eu banco eu, sozinho, e tudo mais, aqui dentro. Muito legal. Então, eu tenho psicologia do trânsito, eu sou psicólogo clínico, eu trabalho com a Unimed, eu trabalho com a Polícia Rodoviária Federal no Brasil inteiro, estou agora para fechar com a Polícia Federal, também de porta de arma, então, eu tenho, assim, bastante atividade. Por isso que eu fico mais aqui nas minhas, porque é o que me dá. Eu tenho um patamar hoje onde que eu consegui chegar, né, e eu tenho que manter, porque eu não tenho secretária nem nada. Isso tudo é recuperação. É o nono passo que eu faço para eles e eles têm essa garantia. Porque eu ouvi, assim, do meu pai uma vez, filho, se eu morrer, o que vai ser de você? Porque seus irmãos não vão cuidar de você. Vai fazer o quê? Aí, eu falei assim, imagina, está loucado, vai me ajudar. Hoje, né, poxa, filho, você é uma das pessoas hoje dos filhos, no sentido, meus irmãos são muito bem conceituados internacionalmente e tal, todos têm a sua importância e hoje eles dormem tranquilos. Cara, meu pai fala assim, eu posso dormir, eu sei onde você está, não sei o quê, às vezes ele me liga, você entendeu? Por quê? É nono passo, uma reparação que eu não preciso pedir. Eles já sabem, tem mais medo de eu ser assaltado do que eu voltar a usar. Eu sei que eu tenho um risco ainda, mas é longo prazo eu vi o voo hoje. É isso. Isso é importante, por quê? Eu estou dentro, eu estou investindo aonde? É domingo? Eu estou aqui. Não estou saindo, compro a minha prancha de stand-up, vou no final de semana em algum lugar aí, vou andar no bicho, vou aprender. Então, são coisas que eu aprendi que é assim, valorizar. Eu tenho um caixa, eu tenho uma reserva, posso ficar uns bons meses se der de novo lockdown, eu fico meses tranquilo. Por quê? Porque eu faço ele acontecer. Faço parcerias, no sentido, tem pessoas que aqui atuam, vou fechando agora com uma professora minha de psicologia que está vindo para cá, para trabalhar a psicologia do trânsito. Então, isso vai linkando, fazendo parte do ISAP, com o Paulo Martelli, dos cursos, tudo isso vai agregando, eu falei assim, agora eu preciso usar isso a meu favor, porque eu fiz muita gente ganhar dinheiro. Sim. Fiz mesmo. Entendeu? Eu tinha na época, na época que eu era publicitário, eu trabalhava com uma média, vamos dizer, no final de ano, 3 milhões para fazer uma decoração de Natal. André, tudo isso não dá para nada. Quando eu ganhei um prêmio com 4 mil reais na cidade de Itapira, que eu fui com um costureiro na 25 com o meu carro, com 4 mil reais, compramos pano, não sei o quê, fizemos um monte de Papai Noel, foi a melhor decoração da cidade. É o que eu costumo dizer, criar com 4 milhões é fácil, você tem recurso. Agora, com 4 mil, você usa a criatividade. Isso é recuperação. Quer dizer, eu nem estava na recuperação, mas o quanto eu falo, meu, não adianta ter as coisas. O que você faz para você? O que você busca? Quer ganhar vantagem? Ganha. Vai ficar com aqueles que ganham vantagem. Só que assim, você vai ficar só naquilo. Porque assim, eu quero fazer mais do que isso. Eu quero ajudar. Eu tenho um momento que eu ajudo as pessoas, eu atendo de graça, eu faço esse acordo, porque o local é meu. Então, eu posso fazer um desconto de um atendimento para uma social ou de graça. Entendeu? Eu tenho esses parâmetros. Por quê? Porque isso faz parte da minha índole. Sempre trabalhei e fui aprendido a trabalhar o social com as pessoas. Eu acho que você mencionou duas pessoas aí, nós mencionamos aí, você acabou falando, do Armando, que ele fazia um trabalho é bem negado, é fantástico e eu nunca vi, até hoje que eu frequento o CSA, aqui do Paulista, de Pampinas, eu nunca vi ninguém fazer o que ele fazia. Então, eu acho que ele, com certeza, e não é acho, com certeza, ele tem uma parcela na sua recuperação, na minha recuperação, porque ele foi referência em N possibilidades, inclusive da garantia da sobriedade. E eu só vou querer dar uma paradinha aqui, André, para poder dar uma boa noite às pessoas que estão entrando. Tem a Grazi, que é parceira aqui também do Recuperação em Foco, não sei se você conhece ela, Grazi Brandalize, ela fala lá de Rondônia, está longe daqui. Opa! A parte nossa, né? Está sempre conosco. Eu fui até o Acre. Legal. Legal. E em recuperação? Em recuperação. Eu fui para um casamento que não existiu. Aí o desfrute do passeio é outra coisa, né? Aí eu aproveitei e fui conhecer a casa de Chico Mendes e fui até Bolívia e voltei. Não fui comprar droga, não. Foi só passear e voltar. Legal. Meu pai também está aqui. Pensa, pai. Seu Isaac aí. Também estava lá no Comão de Trata, ficou lá com a gente, participou lá. Deu um abraço no Irã. Está com a gente aí no grupo também. A Emily, conhece você como ninguém? Acho que da FAC lá, da faculdade onde você fez a sua... Me formei na FAC 4, 3. É isso. Ela que faz o curso lá. Seja bem-vinda, Emily. Traga sempre pessoas aí para interagir conosco aqui. Faça a sua contribuição também para poder nos ajudar a crescer aqui. A doutora Miriam está falando lá de Poços de Cautas. Também parceira ímpar aqui do Recuperação do Poços. Quero trazer ela para poder fazer uma live. Ela está pensando, 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 mas vai ser bacana, né? Usar essas terapias, né? Para poder ter a qualidade de vida. A fisioterapia ajuda muito. Com certeza. Minha mãe também está aqui. Taís Teles. Dona Taís. Pensa, mãe. Daqui a pouco vem uma pergunta aí. Eles sempre elaboram uma pergunta para nós. Mas que legal. Que legal a sua história. Que legal o seu processo, né, André? Me mostra que isso é possível, né? Que as pessoas que estão entrando aí pela... Tiveram acesso ao link. Não sei de que maneira pingou no seu WhatsApp ou na sua rede social. Convite para estar aqui nos vendo. É, sim, possível ter a vida de volta após o uso de drogas. É só canalizar a energia. Fazer as conexões que o André falou, né? As parcerias. Parcerias. Também isso é importante. Conhecer pessoas novas, né? Tem um ditado, André. Não sei se você defende ele, mas eu gosto desse ditado que fala assim. Se você quer ser um milionário, você precisa tentar acompanhar um deles. Que a tendência é você ser o próximo. Sim. Então é bem isso. E milionário não é só em riqueza. Você tem que ter um conhecimento, uma técnica, uma abordagem diferente. e assim só vai agregando na tua recuperação. Você fez isso. Você fez vários investimentos na tua vida, no seu profissionalismo. Onde hoje você está desfrutando das condições que você passou no passado. Existe aí, você também mencionou, entre os lugares do tratamento, né? Onde você passou, que não era legal, mas aí você teve a oportunidade, como eu tive também, de sair de alguns lugares onde ambiente protetivo, existia uma espiritualidade, existia uma orientação. E dá certo. Dá certo. O processo de retomada de vida acontece. E aí é nosso tema. Vou colocar aqui na tela. É bem legal essa decisão que a gente tomou no tema, porque assim, muitas pessoas acham, acreditam, ou simplesmente pingou na minha vida, que a recuperação, a qualidade do meu profissionalismo não é boa. E está você, prova disso, né? A sua dedicação, o seu comprometimento com você mesmo, para que você atenda as pessoas e acesse as pessoas produtivamente com o teu trabalho. Você desfrutou de um processo. E o seu profissionalismo hoje, ele é indicado para as pessoas. Olha que bacana. Olha onde você chegou. Então, que fique bem claro para as pessoas. A recuperação é um processo. O profissionalismo depende de mim, depende do meu investimento, depende do meu olhar para que eu possa chegar, de fato, a planejar e alcançar o planejamento e desfrutar disso. Não foi sozinho. Claro. Vai se amparando com pessoas. Porque pessoas entram e saem. O que eu faço com isso? porque tem uma coisa que as pessoas falam na recuperação que eu ouço. Tem que estar vivendo um lixo, aquela coisa, vir, não sei. Tem gente que tem condições, teve o seu fim de poço, mas tem condições de vida e está ali se recuperando também. Não é só porque precisa estar naquele limbo para... Eu acho que tem muita gente que está em um processo. Todo mundo sabe o que é o fundo de poço do seu processo. claro que do uso de quem está em uma mansão em um tapete de 4 centímetros do que estar em um chão batido. Mas o chão mesmo. Mas você pode fazer coisas diferentes. A recuperação vai ser também de uma forma quando você se concebe isso de dentro para fora, isso vai produzindo com pessoas interessantes que também vão lapidando você. E você se permitindo. porque tem muito, e não só na nossa dependência química ou ser dependente química, nas profissões, ou puxar tapete, aquelas coisas. Isso é natural. Vai acontecer. O que eu faço com isso? Aquela questão da frustração? Não deu certo? Um plano? Vai no outro? Vou investir agora? Vou investir depois? O que você faz? E a recuperação para mim é aquilo que é assim, eu vou dar tempo divino que ele vai me dizer se você está bem ou não. porque você pode falar uma coisa agora só que o seu comportamento está diferente. Pensar, falar e agir tem que estar em sincronia. Se você pensar de um jeito e falar de outro e fazer de outro, está tudo desengonçado. Mas desengonçado também chega? Chega. Mas de que forma? Porque não é tudo certinho também. Tem que ter um olhar mais amplo. Tem um sofrimento. Tem uma angústia. Tem uma limitação. Eu não tenho nada. Ah, o nada já é alguma coisa. O que nós podemos fazer com isso? Como nós podemos alavancar? Como nós podemos projetar? Ah, se teve alguma coisa, está aproveitando? Pô, está em recuperação. Ah, porque para ele é fácil porque tem família que tem dinheiro. Não, eu acho que não é assim. Quantas vezes a família investiu e não deu certo? Eu sei que na época quando eu estava em uso, só para ter uma ideia, eu bati o carro umas 45 vezes. Imagina. Entendeu? Claro, não entendi. Tenho que arrumar aquela coisa. Ah, vou sair. Meu, hoje eu tenho meu carro. Eu não bato há muito tempo. Graças. Tenho lá meus pontos. Cheguei no máximo. E uma também não posso por ser perito do trânsito. Você tem mais que uma responsabilidade. É. Eu tenho um limite que não dá problema. E não é nem por isso, né? Porque eu tenho que me cuidar. Porque, assim, às vezes não veio hoje ou acordou o dia hoje e está ruim. Como começa tudo ruim, vai terminar ruim. Só porque eu parei de usar droga, parou as coisas? Não. Vai continuar essas dificuldades. A questão de profissionalismo, fazer, juntar pessoas. Você junta, fica um tempo e sai. O meu curso demorou cinco anos para eu ficar pensando junto. Tem pessoas, tem aí a Débora e a Cristiane Simões que são referências que nós juntamos para fazer o curso e uma hora falaram André, toca sozinha. Você, o curso tem a sua cara. Vai lá, você tem competência, tem profissionalismo. E eu montei no sentido de quê? Porque não tem profissional para trabalhar no acompanhamento terapêutico. E eu comecei no fundo de um lugar, de uma clínica, pintei a clínica, comecei lá, saí de lá, depois eu vim para cá, tenho aqui, usava uma parte do meu consultório. Hoje eu tenho um segundo, um andar de cinquenta metros quadrados, que é a G Eventos, que é para fazer eventos. E lá eu faço o curso. Vai ter agora. Vou estar indo para a quarta turma, para janeiro. Já tem gente inscrita que já fez os seus pagamentos. e eu nem comecei a divulgar no sentido. Por quê? Porque eu estou fomentando para que a pessoa tenha oportunidade de ter um trabalho, que tenha um conhecimento já na área, que tenha esse discernimento, que possa ganhar e ajudar as pessoas. É supervisionado, é tudo, não é carteirinha de final de semana. Curso que o nego faz de duas, três horas e dá carteirada. Esse é um outro problema que tem por aí. Eu acho que assim, pode até ser, ah, fazer aquele, então usa aquilo para um trampolim e vai fazer a coisa da melhor forma possível. Porque às vezes é aquilo que só deu para fazer. Tem que ver esse contexto também. Não dá para desmerecer, mas tem coisa acontecendo no mercado aí, tem que tomar cuidado. Então, valorizar isso é importante. Bom, vamos dar mais uma vez uma boa noite a todos aqui. A Luzia. Boa noite, Luzia. Seja bem-vinda. aqui do Grupo Recuperação em Foco. De uma maneira ou de outra, ela teve acesso à nossa live. Então, que você tenha aí bom proveito dos assuntos aqui discutidos. Luzia, seja bem-vinda. A Ângela Brombau também é uma parceira aqui do Grupo Recuperação em Foco. Ela mora bem próximo da gente aqui. Está falando de Valinhos. Oi, Ângela. A Ângela está sempre presente nas lives aqui também. Minha mãe mandou uma pergunta para nós vermos aqui. André, quando se tem empatia pelo próximo, tudo colabora com o sucesso da sua vida. Quanto tempo você está trabalhando como psicólogo? Na verdade, na psicologia, eu tenho cinco anos, cara. São muito recentes. Por isso que eu falo, eu tenho muito. Mas, na questão da dependência, eu estou há dez anos trabalhando nisso. Comecei com a ter acompanhamento de profissional junto, entendeu? Acompanhado. Bati, aprendi na prática, venho aprendendo, tenho muito para aprender. Ah, mas em cinco anos, como o meu psicólogo fala, o que eu fiz em 15, você fez em cinco, André. Você é muito... Você faz as coisas... Você é intenso. Por isso que eu estou no meu e eu faço isso. Quantas pessoas indicam, porque elas sabem que eu entro junto com o paciente. Eu entro na alma. Nós vamos fazer junto. Nós vamos ter junto. E isso, para o acompanhamento terapêutico, é fundamental. E na questão do atendimento clínico, setting fechado, eu tenho uma abordagem em TCC. Então, eu tenho pouco tempo. Mas eu construí, tive oportunidade e estou fazendo. Não tenho... A coisa está crescendo. Se eu vejo que está crescendo, está desenvolvendo, as pessoas estão vindo porque elas têm uma boa imagem. Se tem uma boa imagem, porque estou no caminho certo. É difícil. Se eu ouvi críticas, o negro joga pedra. Não tem dúvida. Mas, assim, estou indo, porque estou fazendo. Estou construindo. Então, tem aí os cinco anos, mas tem uma bagagem também maior de atuar na área da dependência química. Muito bom. Muito bom. E é tudo relacionado ao processo. O trampolim que você falou. Passou por isso porque as condições me deixavam fazer isso. foi por uma coisa melhor porque as condições melhoraram. E, assim, por consequência, hoje você desfile. Jairo, eu agradeço todos quem eu passei e vou passar. Claro, tem gente que deixa tristeza, tem gente que deixa alegria, mas isso me fez superar. Independente. Na área profissional, como colegas, como pessoas, como também sou, as pessoas usufruem, tudo é um tabuleiro. O que nós estamos fazendo? Porque, assim, onde eu quero chegar? Hoje eu tenho meu espaço. Eu não brigo por... Meu, tem espaço para todo mundo. Eu tenho o meu. Sim. Quer parceria? Vamos lá. O que eu posso ceder? Como eu tenho aqui o espaço do EAG Eventos, no FreeMide, eu falei para a Grace, olha, a Grazi. Eu falei, olha, Grazi, eu cedo um dia da semana para vocês fazerem um encontro na região da dependência química. Da alcoolismo feminino, desculpa. Alcoolismo feminino. Por quê? Pô, é um prazer ter vocês. Vamos divulgar esse espaço, vamos colocar vocês para trabalhar nisso. Legal. A Neide, que está aqui também na região, que é da alcoolismo feminino, isso tudo é pessoas que você vai juntando e a coisa vai crescendo. Isso é importante. A proporção vai aumentando, né? É. A proporção vai aumentando. Sim. Eu tenho uma pergunta para você, André. Diante de todas as questões aí do processo de vida que você tem passado, alcançando os seus objetivos pelos quais você determinou no passado, hoje, quando você tem aí uma certa... você é indicado para poder fazer um AT, por exemplo. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Quais os pacientes que você avalia que precisam de ter um acompanhamento terapêutico? Porque a gente sabe que não são todos os pacientes. Uma, que precisa ser até pago um trabalho desse, que é um pós-tratamento. Como que você, hoje, faz uma avaliação quando uma pessoa te liga e fala esse paciente, eu gostaria que você me falasse e se você, como profissional, indicasse um AT. Qual a sua opinião sobre isso? Primeiramente, na ligação, geralmente, não é o paciente, é alguém da família. Aí, já pode ter uma certeza que é mais dele do que do paciente. Aí, eu pergunto, primeiro, eu preciso conhecer o paciente, eu preciso ver se tem empatia. Para quê? Para facilitar melhor ainda a condução do AT. Porque é aquela coisa, tudo é imposto. Para, toma, de cima para baixo. Tem que quebrar isso. Eu acho que a recuperação, ela tem que vir colocar do lado e falar assim, vamos fazer junto? Vamos construir? Vamos fazer do seu jeito, um pouco do meu jeito, do seu jeito, do meu jeito, do nosso jeito. O que você quer? Qual que é o seu objetivo? E isso vai construindo. A questão é, qual é o objetivo? É recuperação, é reinserção ou a reabilitação. Se ele tiver perdas cognitivas ou motor ou alguma coisa que precisa ser sequelas, nós temos que ver a reabilitação. Isoterapia, o que for, buscar, até o. E se for uma reinserção, como colocar no mercado de trabalho? Você quer trabalhar onde? No que você já tinha, área nova, o quê? Tudo isso vai se construindo, com o paciente e com a família. Não deu certo o plano A, plano B, plano C. E, infelizmente, é particular? Sim. Porque o objetivo é, aqui nos hermanos da Argentina, eles já têm uma regulamentação do AT. Lá é profissão. Lá eles têm AT jurídico, adolescente, dependência química, TEA, tem um monte de coisa. Aqui ainda não. Então, nós temos que regulamentar isso. como faz? Juntar pessoas, que tem um monte de gente que faz AT, que faz muito bem, muitos não fazem, mas tem muita gente que faz bem. Vale a pena frisar. É, tem que entender toda a profissão. E aí, como eu disse, eu teve uma informação de uma... De uma... A Camila te parabenizou. A Camila Mello aí. Opa! Essa... Nós trabalhamos juntos. Legal. Eu tive um acompanhamento, uma informação de uma... De um CAPS que se juntou com a ONG para abrir um trabalho de AT, que era para psicólogos e TOs. Não conseguiram, depois abriram para ATs normais, profissionais da área que têm AT. E o salário era de 5 mil reais para 30 horas. Para você ver a dificuldade. Isso é importante porque está acontecendo. Deveria vir de cima para baixo isso. Só que, para jogar isso lá, tem que fazer políticas públicas. Exato. E aí, o objetivo é fazer isso. Tem pessoas que estamos discutindo sobre isso no Brasil, de políticas públicas. Até como chegar no Congresso, fazer discussão e fazer uma regulamentação disso. Porque, assim, pode ser qualquer um? Pode. Desde que a pessoa tenha um conhecimento da área de dependência química, trabalhe na área da saúde, eu tenho uma indicação. Sim. De um profissional. Então, e aqui no Brasil, principalmente, eu tive aqui no meu curso, no terceiro turma, eu trouxe uma colega, a Denise, de São Paulo. Ela trabalha com a questão parental. Ela tem três, quatro livros lançados. E ela discute com o juiz de, na determinação da criança, no final de semana, ficar com o pai e com a mãe, um AT. Olha que jogado interessante. Que legal. Por quê? Porque essa criança estava sendo maltratada em ambos os casos, vamos dizer. Mas essa... Mas essa... Trabalhar isso. Essa formação, ele precisa ser um psicopedagogo? Não, o que eu falo. Desde que tenha... Por isso que eu falo, eu tenho que analisar. Desde que tenha um conhecimento, que trabalhe na área, que tenha um conhecimento da área. Porque não dá para chegar lá e falar assim, é difícil, né? Eu acho que antigamente se fazia com os psicólogos e pessoas da área. Hoje, os teós podem, enfermeiros, conselheiros, que estão o quê? Trabalhando já na área, que têm uma indicação da área de saúde, veram esse currículo, o que tem de intenção disso. Porque não por nada, no meu curso, meu, já teve gente que entrou e recaiu. Caramba. Vai fazer o quê? Como também tem na Febrax, que os caras vão para a Febrax, vem lá do Mato Grosso, fica no hotel, no Padre ali, na frente... Na minha época que eu fiz na época do Carnaval, eu fui resgatar dois em Paulina. Mas assim, eu tento frisar, porque assim, eu tento ajudar. Olha, já que você está aqui, por que não usa os companheiros para fazer um A.T. com você? Vamos lá, vamos para cima. Eu acho que é importante essa questão. Ele não vai atuar, mas pelo menos ele não perde o ensejo, ele tem uma oportunidade. Não é porque fez um... Ora, tem caso, cada caso é um caso. Mas isso é importante. É uma abordagem diferente. Você tem hoje pessoas que trabalham com TEA, hoje mesmo mandaram quem que trabalha com autismo para trabalhar em uma escola, acompanhar uma criança em uma escola. Se não me engano, é em torno de R$ 1.500, R$ 1.800 por mês. Fica o período da manhã ou da tarde, do que for, com a criança, instruindo a criança dentro da escola. Você sabe que... Não é um AT também. Tem AT para idoso, já fiz muito. Então, assim, tem N fatores. No meu curso, além de fazer a dependência química, histórica, tudo e tal, eu deixo aberto e falo assim, gente, se você tiver a oportunidade de ler artigos e poder atender outras áreas, você pode, desde que você tenha a busca do conhecimento. Porque você já tem a base. Se for algo do espectro autista, eu vou... Agora em dezembro, ou em dezembro e janeiro, eu vou trazer para o canal Recuperação em Foco, porque aqui é muito abrangente. Recuperação em Foco, você pode recuperar um monte de coisa, né, André? Não só a categoria do transtorno por uso de substâncias. Recuperação em geral, né? É. Então aí, o que eu pensei? Eu vou trazer uma profissional para poder falar sobre o fator aba, que é uma das ferramentas que você faz aí a identificação do transtorno. E depois, o propriamente dito, um rapaz, que desenvolve um trabalho genial, fantástico, dentro de um centro de referência que fica aqui em Jaguariú, não sei se você sabe, tem o Sérgio e o Caji, de uma pessoa fantástica lá. E funciona o trabalho, ele faz o processo administrativo, ele é um diagnosticado, tardio, e aí ele vai falar sobre o profissionalismo dentro do TEA, numa sociedade que não enxerga, enxerga ele diferente. A demanda está grande, não tem profissional. Exato. E nós precisamos formar isso. E de onde vem? Pois é. E isso que é difícil. Então, eu acho que assim, tem muita coisa para se discutir, tem espaço para todo mundo, e começar a fazer, começar a trilhar e acreditar, as pessoas virem, fazerem. Porque eu falei, o meu curso vai para a quarta edição agora em janeiro, pode ser de janeiro para fevereiro. Vamos conversar aí, de repente sobrou uma vaga para mim. Vamos, tudo é uma questão. E eu vou fazer, assim eu vou aumentar um pouco, vou fazer em média de 10 a 15 pessoas, por causa da sala que comporta, para, também tem supervisão em tudo, que é minha. Acompanhe isso de perto. E para poder, essa terceira turma, teve o pessoal de donos de clínica, deixo aqui o Rafael e a Lina da Oasis, de Cabriúva, que tiveram no curso. Teve um pessoal de São Paulo, teve o Alex, teve Alexandre, de São Paulo também, o pessoal da, como chama a clínica? de Cotia, acho que é Cotia, Mairim, Mirim, como que é? Não lembro, mas ali naquela região tem um monte de clínica. E aí, teve mais gente, só tive gente de fora do que de Campinas. Então, é para estudante, é para conselheiros, vai passar para uma entrevista, analisar o currículo, porque precisa também, não é assim também, caiu o RG e vamos fazer, acho que vamos trabalhar o profissionalismo nesse sentido também, e vamos investir, porque assim, eu já investi também em aluno, não deu agora, paga quando dá, tudo é caso, é um caso, como você fala isso? Eu acho que é necessário, porque as coisas acontecem, não desiste, teve gente que desistiu, ficou, e teve gente que quis desistir, conversei, continuou, hoje está sendo indicado, eu tenho pessoas que são indicadas em São Paulo, a Cláudia, que tem o currículo, a questão de AT lá em São Paulo, trabalha com o pessoal muito bem, tem indicação de pessoas que foram para lá, estudaram muito bem, como teve pessoas que eu indiquei que foram para lá, não passou do primeiro dia. Pois é, vamos deixar esse comentário aqui do meu pai, processo de recuperação é como transitar por uma avenida, podemos caminhar pela calçada, ciclovia ou pela pista, tentar acertar na mosca, no alvo, pode ser frustrante. É bem isso? O que eu falei? O que é certo? Em relação ao paciente? O que é o certo? O que é o errado? O porquê de tanta cobrança? Por que tem que chegar naquilo? Vamos começar a colocar metas menores? Vamos começar a colocar passos menores? Vamos ver, aplaudir o primeiro degrau? Ou levantar a perninha? Porque, às vezes, a família já está pensando ele lá no topo. Ou ele mesmo. Não? Vamos festejar. Igual aquela da pirâmide, né? No sentido de... A pessoa só vê lá em cima, na torre. Mas o processo é o quanto que você sofreu para chegar no topo. Exato. E é aí que está a grandeza. Se você conversar com pessoas que têm sucesso, ele vai contar isso. Sim. Você está falando muito da importância e das condições de um AT e das oportunidades que um AT pode ter aí. É bem bacana. Faço menção também aqui. Eu vou trazer nesse canal. Acho que você já ouviu falar ou conhece. Sandro Barros. Conhece esse cara? Sim. Sandro Barros vai estar no canal Reuperação em Foco. Já está com a agenda marcada. Ele é um AT. Ele, para quem não sabe quem ele é, ele é uma pessoa que trabalha com AT há bastante tempo. Também é um recuperando em longo prazo e faz aí o acesso às pessoas. Como um rapaz que teve um problema agora bem recente, que foi aquele rapaz da Malhação. Esqueci o nome dele e o sobrenome. Mas ele que fez os cuidados. O cabeção. O cabeção. Então, é o Sandro Barros. Ele vai estar aqui. Conversei com a equipe dele. Vai estar aqui com a gente trazendo um conteúdo fantástico. E aí é uma outra perspectiva. Isso é um outro público. É uma outra questão. E é uma outra importância. Essas pessoas também precisam ter acesso ao tratamento, à exposição de casos e às consequências que tudo pode acontecer. André, estamos fechando aqui o nosso tempo. Eu quero agradecer a tua presença, a tua história compartilhada aqui em rede digital. Quero agradecer as pessoas que entraram aqui. É com grande prazer, viu, André? Que a gente recebe você. O grupo Recuperação em Foco recebe você. Contamos, sim, com a sua parceria. Contamos, sim, para a gente desenvolver projetos juntos. Aí, com certeza, eu vou pedir tua ajuda, a sua orientação. E aí nós vamos formando a teia, a coxa de retalhos. Exatamente. A rede funciona. É isso. Você quer fazer as suas considerações? Agradeço mais uma vez pelo convite. Obrigado. Estou à disposição. As pessoas que assistiram, também se quiser entrar em contato, ver o trabalho, indicar, também estamos à disposição. e eu acho que sempre está falando e está trazendo, né? Eu sei que tem pessoas... Todo mundo é especial, todo mundo tem o que dizer. É ter espaço para todo mundo. Tem espaço. Não precisa se esbarrar, não precisa se machucar, não precisa dizer que um é melhor do que o outro. Eu acho que é a questão de se juntar. Pessoas se juntando do bem, o bem maior virá. Acho que o paciente é o que tem que ser visto, e não as patentes. Perfeito. Perfeita colocação. Obrigado pela observação. E, mais uma vez, quero deixar aqui a nossa eterna gratidão por Padre Haroldo, aquele que veio antes de nós e abriu as portas para tudo isso que a gente estivesse vivendo hoje, desfrutando do nosso esforço, porque foi tanto doloroso a nossa história que hoje a gente consegue dar risada de tudo isso e desfrutar com a família. Hoje, por exemplo, minha família está aqui participando, se unindo junto com esse processo. Acho que isso é fantástico, tanto para a minha vida pessoal quanto para as pessoas que acessam o canal aí, que existe sim a possibilidade de família estar junto diante do processo de recuperação. Bom, é isso, pessoal. Gratidão a todo mundo que entrou. o telefone do André está aí, o canal do André está aí, Clínica G, e o André Gangeiro Underline, que é o canal aí do Instagram. Fiquem todos com Deus. Uma ótima... Um ótimo final aí de semana para vocês. Vamos tirar uma selfie aqui, ou o grande Gangeiro? Vamos. Um, dois e... Só para a gente colocar lá. Aê! Vamos colocar na nossa rede digital lá. Fiquem todos com Deus. Foi lá e divulgamos. Tamo junto. Obrigado, viu, André? Mais uma vez. Valeu. Permanece um pouquinho aí para a gente encerra aqui, tá bom? Um abraço a todos.